O nosso canal, você está no canal Dicas de Eleitoral com o Célio Cacheta, seja bem-vindo, eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar de um dos temas mais recorrentes, que eu mais recebo dúvida dos dirigentes partidários, coeficiente eleitoral e quociente partidário, beleza? O que é o quociente eleitoral? É o método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos, em conjunto com o consciente partidário e a distribuição de sobras. Então, é uma fórmula matemática, no Brasil é aplicado o sistema proporcional, isso significa que nem sempre o candidato, o vereador, por exemplo, que tem mais votos vai ser o eleito. Antes, o sistema proporcional levava em conta a soma dos votos da coligação, que era a união de vários partidos. Agora acabou a coligação, os partidos vão concorrer de forma isolada. Mas o sistema proporcional persiste, vai continuar da mesma forma, beleza? Como que a gente chega nessa conta do quociente eleitoral? O quociente eleitoral, ele é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas que existe na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores, beleza? Tranquilo? Então, você vai pegar aqui os votos válidos e fazer essa seguinte conta. Conta-se os votos, o que são os votos válidos? Os votos válidos são os votos que os candidatos recebem e os votos de legenda. Por exemplo, a pessoa não quer votar nenhum candidato, ela vota só naquele partido. Ela pode, desde que ela coloque de forma correta os dois primeiros números do partido. Se ela errar os três últimos, esse voto só vai ser computado pela legenda. Na verdade, na minha opinião, pela minha experiência, o voto de legenda é mais raro. Ele acontece muito porque os eleitores erram os números dos candidatos. E aí acaba que o voto vai pela legenda. De qualquer forma, beneficia o candidato. Nem tanto quando ele pretendia, mas beneficia porque esse voto vai para o cômputo proporcional. Beleza? E o que não conta para voto válido? As abstenções, os eleitores que faltam em eleição, que geralmente giram em torno de 10% a 25%, votos nulos e os votos brancos também são descartados nessa conta. Sério? Para a justiça eleitoral, tem diferença entre voto nulo e branco? Não. Voto nulo é quando a pessoa coloca o número inexistente e aperta confirma. E branco, quando a pessoa aperta o branco, eu voto o branco na urna e confirma. Beleza? Então, agora, gente, a gente vai passar para a parte mais difícil, que não é muito simples. É a questão do quociente eleitoral. Eu nunca achei. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Vamos a um exemplo aqui. Beleza? No município, a gente tem 16 mil eleitores. Desses 16 mil eleitores, 3 mil faltaram, 2 mil votaram nulo, o número inexistente, e mil resolveram apertar o branco e votaram em branco. Beleza? E votos em candidatos, ou seja, votos corretos que a pessoa digitar em candidato 9 mil e votos de legenda 1 mil. Como que você vai chegar à conta dos votos válidos? Você vai pegar os 16 mil, diminuir pelos 3 mil que faltaram, os 2 mil que votaram nulo e os mil que votaram em branco. Você vai chegar à conta de 10 mil votos válidos. É esse aqui que vai servir de parâmetro para o quociente eleitoral e partidário, os 10 mil votos. Beleza? Qual que é o número de votos na Câmara? 10 cadeiras. Então, aqui a gente tem 10 cadeiras para serem preenchidas na eleição. Como a gente vai chegar nessa conta do quociente eleitoral, então? É muito simples. A gente vai pegar a quantidade de votos válidos, 10 mil, e dividir por 10. Certo? 10 mil dividido por 10. E aí a gente vai chegar ao seguinte cálculo. Para um partido eleger pelo menos um candidato, ele precisa de mil votos. Tá bom? Então, a cada mil votos, esse partido vai eleger o candidato. E quem vence? Os mais votados dentro do partido. Certo? Então, se um candidato tiver 900 e outro 800, quem vai primeiro é o de 900. Beleza? Então, nesse exemplo nosso aqui, o partido vai precisar de mil votos para eleger cada cadeira dessa aqui, que é o quociente eleitoral. Beleza? O exemplo do cálculo. Agora, vamos para o exemplo do cálculo do quociente partidário. Beleza? Quociente partidário, você pega a quantidade de votos válidos e divide pelo quociente eleitoral, que a gente acabou de obter aqui. São os mil votos. Não é isso? Então, vamos lá. Nesse exemplo nosso aqui, teve um partido que teve 3.600, teve um partido que teve 2.500, teve um partido que teve 2.300 e um partido que teve 999 votos. Como a gente vai chegar no quociente partidário? Você vai pegar a quantidade de votos válidos que o partido teve, ou no candidato ou na legenda, dividir pelo quociente eleitoral, que é mil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deu 3,6. Na regra do quociente partidário, toda vez que tiver fração, você arredonda para baixo. Não importa se aqui é 9, não importa se aqui é 8, não importa se aqui é 1, vai arredondar sempre para baixo. Então, esse partido aqui, ele tem direito a três vagas. O outro partido, você pega 2.500 e divide por 1.000, deu 2,5. Arredonda para baixo também, sempre para baixo, tá bom? Isso para o quociente partidário, beleza? No partido C, 2.300, divide por 1.000, deu duas vagas também, porque sempre arredonda para baixo. E esse partido aqui, gente, olha que azar, ele deu 999 votos. Ele precisava de 1.000 votos, arredonda para zero, tá? Só que você depois vai ver que esse partido aqui não vai ficar tão triste, beleza? Então, são 10 vagas. 3 mais 2, mais 2, deu 8. Então, aqui você chega à conclusão que sobraram duas vagas, certo? Então, como a gente vai descobrir qual partido desses quatro aqui tem direito às duas vagas restantes? Isso é muito simples, é o critério da sobra de campanha, da sobra de votação, sobra de votos. Então, você vai pegar aqui os 3.600, né? Votos válidos. Você vai copiar os mesmos critérios, que são os votos, só que aqui, ó, você vai somar mais um, certo? Então, esse partido aqui, ó, pega a quantidade de vagas dele, que ele teve 3 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1. E esse aqui foi 0 mais 1. Então, esses aqui, ó, né, você vai somar mais um. Aí, o que é que você vai fazer? Vai dividir os votos válidos pela quantidade de vagas que o partido obteve no coeficiente partidário, mais um. Aí, a gente vai fazer a média, tá? Então, 3.600 dividido por 4, 2.500 dividido por 3, 2.300 dividido por 3. E a gente obteve as médias. Quem obteve a maior média? Com razão, né, aquele que quase aproximou, ó. Quase aproximou do coeficiente eleitoral. Então, é uma dúvida que todo mundo está perguntando. Se o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, ele tem direito à vaga? Tem direito se na sobra de campanha, tá bom? Se os outros partidos não atingirem o coeficiente partidário, tá bom? Se eles atingirem, não. Mas, se não atingirem, ele vai ter direito, sim, conforme esse exemplo aqui. E aí, essa regra de sobra, você vai fazer quantos cálculos forem necessários para cobrir todas as sobras de campanha. Essa aqui é da primeira vaga. Na segunda vaga é a mesma coisa. Você vai usar a mesma tabela, 3 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1. Só que agora aqui você viu que vai mudar? Por quê? Porque alterou a quantidade de vagas desse aqui, ó. Entendeu? E, logicamente, a média dele que estava de 999, porque dividiu por 1, agora vai dividir por 2, vai cair por 499. Logo, quem vai ter direito à segunda vaga é esse aqui, ó, que obteve a segunda melhor média. E essa conta é feita até acabar todas as sobras, tá? As sobras de cadeiras a serem votadas. Beleza? Só que tem um problema. Dentro da coligação, o partido, o candidato, vamos supor que teve um candidato lá, que dos 3 mil votos, né? Vamos supor que o candidato aqui, ó, vamos escrever agora. O candidato A teve 2.990 votos. E o candidato B da coligação teve só 10 votos. Por conta da questão do Tiririca, do Ené, os candidatos que tiveram muita expressão, a lei foi alterada, tá? Acho que foi em 2015. Pro candidato B, dentro da coligação, você pode ver aqui, ó, se somar aqui os votos, essa coligação aqui, vamos supor que só tem esses dois candidatos, 3 mil votos, dividido por mil, daria 3 cadeiras, né? Ele teria direito a 3 cadeiras. Só que pra esses candidatos aqui, ó, que estão em segundo, em terceiro aqui, serem eleitos também, eles teriam que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, ou seja, 10% de mil. Então, pra ser eleito, o candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, que é mil, ou seja, teria que ter pelo menos 100 votos. Beleza? Se ele não tiver, né, ele precisa dessa regra, igual ou superior a 10%, tá? Pra conseguir ser eleito. Em caso de empate, galera, é pela regra, quando empatar pela quantidade de votos, né, vai que a coligação tem a mesma, mesma quantidade de média aqui, ó, Se der nessa média aqui, vai entre dois partidos, ou se o candidato empatar dentro da coligação, vamos supor que esse aqui também, esse aqui tenha 100 votos, e esse aqui também 100 votos. Empatando, vai sempre o mais idoso, tá bom? Então, não é simples, eu sei que não é simples, mas é uma conta. Aqui embaixo, eu fiz aqui, todo levantamento vai estar na descrição do vídeo, de como calcula esse quociente eleitoral. Lembrando, gente, que a regra dos votos válidos apurados nos lugares, você sempre, no quociente eleitoral, você despreza as frações de igual ou inferior a meio, tá? No quociente eleitoral. Aqui, beleza? Então, se nessa média aqui, tivesse dado fração, inferior a meio, você arredonda pra baixo, superior a meio, você arredonda pra cima. É diferente do partidário, que, quociente partidário, que sempre arredonda pra baixo. Beleza? Vamos revisar? Hoje, a gente explicou a diferença do quociente eleitoral do partidário. Explicamos que o quociente eleitoral é o número de votos válidos, dividido pelo número de vagas das cadeiras da Câmara, certo? E aí, nesses votos válidos, não conta abstenção, voto nulo, voto branco, beleza? Não existe essa questão que voto nulo anula a eleição, tá? Se aqui tivesse 15 mil votos nulos, não anularia a eleição, tá bom? Não existe isso, tá? E a gente explicou todas essas diferenças. E explicamos que o coeficiente partidário é o que que é? A divisão entre os votos válidos e o quociente eleitoral, sempre arredondando pra baixo, e também falamos das sobras. Beleza? Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar uma mensagem aí no canal.